O Diretor-Geral da Organização Mundial da Saúde alertou esta segunda-feira que uma vacina por si só não será suficiente para derrotar a pandemia de Covid-19. Mas isso ainda vai deixar muito espaço para o vírus operar, advertiu apelando para que não se encerrem prematuramente as medidas que permitem controlar a expansão da Covid-19, designadamente através de testes, quarentena e acompanhamento de casos de contato. E numa altura em que muitos países começam a exigir a apresentação de um teste negativo à Covid-19 para a entrada nos seus territórios, o mercado negro encontrou uma solução para facilitar a vida de alguns turistas. As autoridades francesas interceptaram na semana passada uma organização que comercializava falsos testes com resultado negativo num aeroporto em Paris. Os sete suspeitos foram acusados de fraude e falsificação pela polícia francesa. A adulteração de testes já foi reportada no Brasil, em França e no Reino Unido. O furacão Lota, que se dirige para a América Central, está a tornar-se extremamente perigoso. As previsões fazem do Lota um furacão da categoria 4, alertou o centro de furacões. De acordo com os meteorologistas, o furacão é acompanhado de ventos de 245 km por hora e continua a aumentar de força, podendo passar a categoria 5, a mais grave. O Lota desloca-se agora na zona das Caraíbas, devendo alcançar Nicarágua e o leste das Honduras.